Óleo do motor do meu carro está baixando, é normal? Comprar um carro zero, também é normal baixar um pouco de óleo do motor do carro ou não é, Desfiana? Conta pra gente. A própria fábrica diz quando você compra um carro zero que é normal o óleo baixar um pouquinho. Um exemplo, você tem um carro que pega 5 litros de óleo, aí você tem que trocar com 10 mil. Aí, tipo assim, faltando pouco pra você trocar o óleo, você decidiu do nada puxar a vareta. Isso de manhã, tá? De manhã, você puxa a vareta de um óleo pra examinar de um motor de um carro somente pela manhã, galera. Não puxa durante o dia, não. Que ele vai dar diferentes níveis aí pra você e aí você pode pensar que seu carro tá baixando muito óleo e aí você vai completar óleo desnecessário, vai passar do nível e você pode até bater o motor do seu carro. Então, vamos lá, galera. Então, se você tem seu carro e você tem que trocar o óleo com 10 mil quilômetros e quando você puxar e perceber que tá um pouco, apenas, então não se preocupe que é normal e se o carro é semi-novo. Quando você passa pro carro mais velho um pouco, tipo 7 anos, 10 anos de uso, talvez ele baixe um pouco mais. Um carro acima de 10 anos de uso, ele baixa um pouco mais. Normal, porque o próprio motor vai ter ali folgas, né? Então é normal esse óleo queimar um pouco mais. Quando o motor do seu carro já está com problema, que aí as camisas, né? O problema é exatamente na parte de baixo do motor, aí sim esse óleo vai descer pela descarga, vai ser queimado e jogado fora. Você procura o motor do carro ali, óleo, não acha, não encontra e não entende por que o óleo tá sumindo. Porque o seu motor já está ferrado e tem que ser feito e vai gastar ali, varia aí, começando entre 7, 8, 10 mil reais, depende do carro, pode até ser 20 mil reais, tá? Então é normal baixar o óleo do carro? Sim. Agora, cuidado com essa quantidade que tá descendo do seu óleo, do seu motor aí do carro, tá jogando fora e você não tá percebendo. O carro novo, ele chega a baixar uma média aí de 10 mil quilômetros, talvez aí próximo de menos de meio litro, um pouco, tá? Próximo ali a um litro de óleo. Agora, uma coisa que eu tinha que falar pra vocês aqui, numa viagem, o carro trabalhando ali em 2 mil giros direto, 2 mil e 500 giros direto, o tempo todo ali em alta velocidade, subindo ladeira, descendo e carregado com a família aí e tal. Quando você chega no destino final, quando você puxa a vareta, esse carro ele baixa mais óleo. Mesmo novo, ele baixa mais óleo. Então se dentro da cidade ele baixa ali meio litro, ele vai baixar o óleo numa viagem dessa longa, viagem longa, tá? De 3 mil, 4 mil, 5 mil quilômetros. No final, quando você puxar, você vai ver que o óleo baixa bem mais. Então é normal? Sim, é normal. E o carro mais velho um pouco, ele vai queimar mais ainda. Já fiz viagem, já, por exemplo, que o meu carro pegava 5 litros. Quando eu cheguei no destino ao qual eu fui, com 5 mil quilômetros, cheguei lá, tinha dentro do motor, praticamente tinha ido embora 2 litros de óleo. Aí conversei com o mecânico sobre essa situação. Ele falou pra mim, não, Edson, o seu carro aqui já tem 12 anos de uso, é normal, ele foi lá, descargolhou, fizemos todos os testes na época, ele falou, não, tá tudo normal. É porque você pegou muita subida, carregado direto, velocidade alta, o carro em alta direto, de manhã cedo até a noite, direto, puxado. Então é normal o carro, ele ter esse consumo maior de óleo no motor. Agora, se você chegasse aqui sem óleo nenhum, aí era problema do seu motor. Então não se assuste, não, se você perceber que seu carro, dentro da sua cidade, baixou ali um pouquinho de óleo, de manhã cedo você puxou a vareta, não tá no nível, tá um pouquinho abaixo, só um pouquinho abaixo. Aí não se preocupe com isso não, que é normal. Agora, vamos lá, você tá com o seu carro, aí seu carro rodou pouco, né? E aí você puxa a vareta lá, já tá bem menos? Não pode. Ou você dentro do período de troca de óleo, de 10 mil quilômetros, quando o cara foi lá tirar, você roda ali na cidade, seu carro pega 5 litros, e na hora que ele foi tirar lá o óleo, só sai 1 litro, aí tem coisa errada. Pode ser o problema no motor, nas camisas, e aí simplesmente seu óleo está descendo todo, e aí você vai ter um problema amanhã financeiro que poderá chegar, aí depende do seu carro, até 10 mil reais ou mais, tá bom? Então, abaixa do óleo do motor, é normal o seu carro ter, tanto novo como usado. Novo bem pouquinho, e usado um pouco mais. E o carro que já tá com o motor batendo, aí sim, ele poderá jogar o óleo todo fora, e você não ter óleo nenhum no motor, que ele tá sendo pela descarga. Você não vê o óleo no motor ali, derramado, melado, nada. Ele tá sendo pela descarga, e tá sendo queimado. Lá aí você tem um problema grave, beleza? Até o próximo vídeo.